E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a derivada primeira de raiz de x. Então, bora para o que interessa. Então nós vamos aplicar essa regra que eu coloquei aqui em cima, que é a derivada de uma função potência, a derivada primeira, o f' de x, é n u na n menos 1 vezes u'. Então como se aplica isso? A primeira coisa que nós temos que fazer é transformar raiz em potência. E como a gente faz isso? Então nós vamos pegar o que? Dois números. O 1 que está aqui no x, e como essa raiz é quadrada, o índice é 2. Então como nós fizemos essa transformação? Nós colocamos f de x, colocamos x aqui, o 1 que antes estava invisível, mas agora nós vamos utilizar ele, e o índice que era 2, esse cara aqui, ele passa a vir para baixo do 1, ou seja, o expoente de x fica sendo 1 meio e não apenas 1, como era antes. Transformei em raiz quadrada de x elevado a 1 a x elevado a 1 sobre 2. Então o segundo passo é aplicar a regra, essa regrinha que eu coloquei aqui em cima. Bem, como nós vamos aplicar ela? Pensando que isso aqui é uma função potência de u na n. Então olhando para essa função, nós conseguimos definir que o meu x é u, e o meu 1 meio é meu n. Definindo isso, nós podemos fazer o seguinte, f de x igual. Como aqui na regra nós temos que colocar o n multiplicando 1, e nós sabemos que o n é 1 sobre 2, então nós vamos colocar aqui 1 meio que multiplica x, vamos copiar o n lá em cima, que é 1 meio, e vamos subtrair uma unidade de n. Então nós vamos colocar aqui menos 1, subtrair uma unidade de n. E ainda vamos multiplicar pela derivada primeira de u. Aqui é u, aqui é u, que é uma função derivável, né? Então a derivada primeira de x é 1. Então não é usual utilizar esse 1 aqui, se for uma função diferente entre parênteses, um polinômio, nós vamos ter que colocar a derivada de u ao lado, então a derivada de x é 1. Então eu vou apagar aqui. Então o processo continua. Então f de x é igual a 1 meio que multiplica x, e este cara aqui nós podemos resolver da seguinte forma. O que está ali? 1 meio e menos 1. O jeito mais fácil que eu acho é colocando do lado o mesmo denominador, multiplicando 2 por menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, e depois aquele menos 2 a gente vai somar com mais 1, ou seja, menos 2 com mais 1, menos 1. Então aqui, a resposta que nós vamos obter é menos 1 meio. Então aqui nós vamos colocar menos 1 meio. Bem, feito isso, nós vamos ter que fazer uma inversão. Como isso aqui está com um expoente negativo, nós vamos ter que inverter essa fração. O que acontece? Aqui embaixo do x nós vamos ter aquele 1 invisível. Mas como não precisa, na inversão, colocar 1 lá em cima, porque já tem, vai estar multiplicando a fração ao lado, Então nós só apagamos aqui e vamos colocar o resultado de f de x. Então aqui nós temos 1 meio que multiplica o inverso do lado, ou seja, 1 sobre x, 1 meio positivo. Isso daqui será igual a 1 meio vezes 1 sobre x elevado a 1 meio. Então multiplicando ali o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, nós vamos ter 1 sobre 2, e vamos retornar isso daqui para a forma de raiz. raiz quadrada de x. Está pronta a nossa derivada primeira. Só que detalhe importante, como isso aqui é uma derivação, nós estamos derivando essa função aqui, nós chegamos na derivada primeira, no f' de x, nós temos que usar a votação linha. Então f' de x. E a nossa resposta fica sendo f' de x, a derivada primeira daquela função, é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Está aqui a nossa resposta, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sou o professor Hidalgo. Até a próxima. Feito! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.